Olá pessoal do Fonte Divina, eu sou o Michael Pitas e eu estou aqui de novo para a gente falar sobre espiritualidade, expansão da consciência, autoconhecimento. Para quem não sabe, sou terapeuta holístico, médium e espiritualista. Eu queria falar um pouco com você hoje sobre medo, enquanto a gente entra no medo e muitas vezes a gente acredita que o medo é uma emoção, que é algo natural em nós, é normal ter medo, é uma emoção, mas será que o medo é realmente natural? Será que o medo é nosso? Ou a gente aprendeu a ter medo? Como algumas culturas, como culturas indígenas, não sabem nem o que é a palavra medo, não conseguem reconhecer, não têm uma tradução para a palavra medo, a partir do ponto em que não foi ensinado a ter medo. Porque eu quero que você aprenda uma coisa, um estado de cuidado, um estado de atenção, onde você está em um perigo real, é uma coisa. Você pode estar ali a ter que lidar com uma situação em que você precisa ter muita atenção, muito cuidado, estar com o seu sistema de alerta, muito ativo. E aí você vai lidando com aquilo tranquilo. Agora o medo não. O medo é diferente. O medo é uma ideia. Se você presta atenção, aquilo que você está tendo muito medo, você está lá no futuro, ou você está imaginando o que acontecer. Você está com medo, às vezes, de uma situação que você tem que enfrentar, você nem enfrenta. Alguém te manda uma mensagem, você tem que falar no telefone, você tem que lidar com aquilo. E você já está criando várias caraminholas na cabeça. Quantos medos nos foram ensinados? O medo, ele vem na nossa cultura, desde a nossa civilização, como algo que vai podando. Vai podando a gente a ter controle. A gente sabe muito bem que os pais começam para controlar os filhos, e até para que, naquilo que eles acreditam que está para manter seguro, há por medo. Às vezes, você não gosta de um animal, aí começa a pôr medo na criança, vai ter medo de gato, vai ter medo de cachorro, vai não pôr o dedo no automato, lógico, vai ter uma tensão. Aí vai colocando medo. Não ensina, de uma forma mais prática, a tomar atenção com aquilo. Fala cuidado, olha aí. E daí, a palavra cuidado, ela começa a ser automatizada na nossa consciência, na nossa mente, como medo. Aí sua mãe começa a colocar vários cuidados. Cuidado na rua, cuidado com as pessoas, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, o cuidado virou medo dentro de você. Toda vez que você começa a ir, começa a tentar usar alguma coisa nova, que você vai colocar aquele ímpeto em você de falar, não, eu vou tentar, vem o medão. Não, vem o medão. Você vai até para escolher uma faculdade. Você vai tentar algo novo, na sua vida vem medo. Você vai, às vezes, você quer uma nova vida, você quer separar, tem medo do que vai acontecer. Você começa a colocar várias ideias mórbidas por causa disso. Toda vez que vem uma vontade, você corta. Mas o quanto que ensinaram a gente lá atrás, né, com várias ideias, porque muitas vezes achavam que o que a gente estava escolhendo, o que a gente queria na vida, não era muito certo. Então, a pessoa colocava vários medos. Ah, será que isso é bom? Será que isso vai funcionar? Cuidado, sempre aquele cuidado, cuidado. E a gente foi entrando naquele cuidado. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa que vai te dar um prazer, que vai te trazer, né, que traz um ânimo do seu espírito, pum, vem o medo. E você não consegue ir adiante. Você fica travado. Você trava de um jeito que não tem para onde vai. Você trava, trava. Pega você. E o medo, ele começa a, energeticamente, né, porque a gente começa a perceber essa energia, ele começa a dar uma grande aflição, porque ele é uma grande ilusão na nossa mente, o corpo começa a sentir aquela situação, ele começa a vir como uma capa nas nossas costas a nos prender. A gente começa a sentir todo preso. E quantas vezes eu tive medo de coisas que eu me sentia péssimo. Era terrível, porque eu entrava naquela situação e aquilo ia me prendendo energeticamente, ia me deixando mal, mal, mal. E aquilo acabava comigo. Acabava. Eu ficava trancado. Energeticamente trancado. E quando eu começava a ver que aquilo era uma ilusão e eu deixava ele menor, porque o medo tem o tamanho que a gente quer, eu começava a falar, não, sabe, vou tentar enfrentar, até na cabeça mesmo. O medo é o passado. Se você for ver, muitas vezes a pessoa tem medo de dirigir e ela não está ali naquele momento realmente com medo. Só de pensar pegar o carro e ir para algum lugar, já vem aquelas ideias mórbidas na cabeça do que pode acontecer, que vai dar errado, que você não consegue. Toda aquela loucura, né, nem na hora que vai dirigir. É lógico que ela começa, aquilo vai crescendo. Ela entra num estado que o corpo, no momento que está indo, não consegue, né, ter uma habilidade legal. Mas quando ela enfrenta, depois de muito tempo, ela vê que era só uma fantasia. Era só uma ilusão. Porque ela entrava e achava pior daquilo. E às vezes, muitas vezes, teve coisas que colocaram na nossa cabeça que quando a gente queria enfrentar, porque a gente queria muito experimentar, ver que não era bem aquilo, a gente enfrentou e viu que não era nenhum bicho de sete cabeças. Então, eu sempre falo, ó, está vendo aquele medão? É muito de que você está cortando o seu ânimo. Você está cortando você, o seu prazer. Enfrenta. Está com medo? Enfrenta. Porque às vezes você está com medo de perder alguém, você está com medo de perder alguma situação, você está com medo do que... Está na manhã. Você está no real. Olha para um outro olhar aquilo, um outro ângulo. Vem para o real. É o que não está acontecendo. Você pode mudar tudo. Agora, enfrentar. Você precisa enfrentar. Para que a vida te dê possibilidades, capacidades de que tenha segurança, de você firme uma segurança em você. E aí sim, se sentir cada vez melhor, cada vez mais firme, cada vez mais empoderado de si. Pega essa força, que às vezes vem e enfrenta. Enfrenta todos os seus desafios, tudo que está fora, para você conscientizar. Que você é muito maior. Que qualquer medo que você possa vir ter. Tá? Eu espero que tenha ajudado. Sempre trazendo aqui um conteúdo para vocês. Toda semana. Até nosso próximo vídeo.